Ale! 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 Eu não consigo nem em mim, Continuo comigo, Eu não consigo em mim, em mim, Amém. 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 de Carmona não tem tão bom sonido como tem sua pessoa companhia de minha alma como tem sua pessoa e esta é a minha e esta é a minha e e a cacini todo é coração que dá mais e e e e e e e e e O cartilito foi corão que o amor se lleve um dia. O cartilito foi corão que o amor se levou um dia. O cartilito foi corão que o amor se levou um dia. O cartilito foi corão que o amor se levou um dia. O cartilito foi corão que o cartilito foi corão que o cartilito foi corão que o amor se levou um dia. O cartilito foi corão que o amor se levou um dia. O cartilito foi corão que o amor se levou um dia. O cartilito foi corão que o cartilito foi corão que o amor se levou um dia. O cartilito foi corão que o amor se levou um dia. O cartilito foi corão que o amor se levou um dia. O cartilito foi corão que o amor se levou um dia.